Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo. Jogo de basquete do Real Madrid, termina em briga entre jogadores esporte de Espanha, o duelo entre Real Madrid e Partizan pelas quartas de final da Euroliga de basquete, chegou a um final conturbado. Do campo com muitos socos, chutes e chutes. Euroops Turquia 27 de abril de 2023, mas o sacrifício foi em vão. Portanto, o confronto teve que ser interrompido, e as decisões sobre punições, cabem à organização da Euroliga, que ainda não definir uma data para o reinício do jogo time de basquete do Real Madrid, volta a esquadras no domingo em frente o Zaragoza, às 7 horas e 30 minutos, pela Liga ACB. Publicado a uma hora. Leia o dia, a qualquer hora, com comodidade e flexibilidade, diretamente de seu computador, tablete ou celular.